A gente sente a saudade dos irmãos no desfalque que eles dão, né? A gente percebe a importância das pessoas quando elas não estão. Então, é triste isso, né? A gente tem que valorizar mais quando estão com a gente. Mas o Leandro está viajando, provavelmente na semana que vem ele já está aqui. O Tarso só, dia 3 de dezembro. A viagem dele vai se estender um pouquinho mais. Mas os outros irmãos devem estar viajando também em qualquer um dos sentidos e metafóricos ou não. Mas não estão conosco nessa manhã, talvez em sonhos. O Senhor fala enquanto dorme, quem sabe todos estão sendo também abençoados. Mas nós estamos estudando a vida de Davi. E as pessoas, às vezes, quando se referem a Davi, como foi no começo dos nossos estudos, a gente sabe muito pouco da vida de Davi. A gente sabe que ele era rei, sabe que ele tocava a árvore, que ele cantava, sabe que ele teve uma inimizade com o Saul e sabe que ele matou bolias. Mas quando a gente se debruça para poder entender e compreender o que passou no coração desse homem, na vida dele, a fim de que ele pudesse ser declarado um homem segundo o coração de Deus, a gente vê que existe muito mais de Davi, do homem em Davi, da humanidade em Davi, do que do rei Davi. A gente percebe que muitas dificuldades, muitas lutas são similares àquilo que Davi passou. E tem um versículo em Tiago 1, 2, que Tiago fala, vocês devem ter, por um motivo de alegria, passar por muitas provações. Que são as dificuldades, que são as lutas, que são os perrengues, são os apertos, são as angústias que a gente passa. Quando a gente não passa por causa da gente, a gente passa por causa de alguém que a gente ama. Por isso que amar é sofrer de alguma maneira. A gente costuma brincar em casa que a gente nunca pode ficar 100% feliz. Parece que tem sempre, vem junto com a notícia boa, sempre vem uma bombinha junto, que te dá aquela desequilibrada. Porque não é com você, mas é com alguém que você ama. E a gente passa por situações difíceis, por muitas situações que meu pai costumava chamar de dia mau. E na sequência do dia mau, ele falava, olha, o dia mau, ele vem para todo mundo. E o dia mau chega também na vida de Davi. E a diferença do dia mau, não é se ele vai chegar ou não. Não é se a dificuldade, se a luta, ela vai chegar ou não. A diferença é como nós vamos reagir a ela. Qual vai ser a nossa atitude frente à adversidade? Frente ao improvável? Frente ao imprevisível? Aquela situação que pega a gente de surpresa. Na encruzilhada da vida, qual é o caminho que a gente vai tomar? E a gente vem acompanhando a vida de Davi, todas as dificuldades que ele teve. Só que dessa vez, Davi toma um bonde errado. Ele faz a escolha errada. E ele vai experimentar nos próximos três capítulos, os dias mais tenebrosos, e a situação talvez a mais escura da vida dele. Os dias mais sombrios. E a gente vai ver, nesse momento, o Davi chegando no fundo do poço. E o nosso estudo, eu vou ler para você, porque acho que o André está com dificuldade. Está reiniciando. Está reiniciando. Eu vou ler para você. Se você tem Bíblia, você pode abrir. Está em 1 Samuel, capítulo 27, no versículo 1. E o texto começa dizendo assim. Davi, contudo, pensou. Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. E esse texto começa agora com Davi sozinho. A gente sempre via Davi na luta procurando Samuel, buscando a Deus, orando, clamando, indo ao encontro de alguém. E agora Davi está sozinho e ele começa a pensar com os botões dele. E esse Davi sozinho, esse Davi que pensa individualizado, esse Davi agora ausente de Deus, esse Davi que já não busca a vontade de Deus, vai se estender pelos próximos 16 meses. Davi não ora, Davi não busca, Davi não clama, Davi não quer saber da direção de Deus nesse momento da vida dele. Ele quer agir de uma forma independente. E essa grande parte da história não fala sobre a vitória de Davi, mas sobre o poder de Deus que nos alcança apesar de nós. A história de Davi, na verdade, é um pano de fundo para revelar o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, que alcança a gente que não merece, assim como eu, assim como Davi. E Davi, aqui nesse momento, começa a tomar algumas decisões só de uma perspectiva horizontal. Ele começa a ter uma direção com base nas expectativas, nas perspectivas dele mesmo. Ele chega a ter uma conclusão de que ele precisa fugir. Ele aperta o botão do pânico e sozinho, sem buscar Deus, ele pensa consigo mesmo. E ele pensa consigo mesmo, e essa é a segunda coisa, dentro de um raciocínio pessimista. porque a visão que ele tem é a seguinte, um dia eu vou ser morto, um dia Davi, um dia Saúl vai me pegar. Esse dia deve estar chegando. E o grande e corajoso Davi, que se atraca com um urso, com um leão, começa a ter medo. Ele começa a fraquejar, e ele começa a cair, queda livre. Dentro dessa perspectiva pessimista, ele não consegue olhar mais para o futuro com esperança. Ele cansa, porque cá para nós a luta cansa, cansa. Chega uma hora que você está passando por aquela dificuldade, já se vai mais, não sei quanto tempo, a mesma situação, cansa, cansa. E esse Davi agora está cansado. Aquelas promessas de Deus que o alimentavam, de que um dia ele seria rei, de que ele seria ungido, e ele precisava confiar em Deus, e ele tinha que entregar o destino dele na mão de Deus. Essa confiança que fez ele ser um cara intrépido, que fez ele ser um cara corajoso, começa a se dissipar no meio dessa inquietude, lá no fundo do poço. E agora ele começa a falar do futuro, que ele não conhece, mas de uma visão perspectiva, um lado potencialmente negativo. Ele fala, um dia ele vai me pegar. Um dia eu vou morrer. E ele tem uma visão de um futuro, de algo que é desconhecido, mas que para ele vai ser inevitavelmente ruim, inevitavelmente péssimo. E essa perspectiva, irmãos, que nós temos do futuro, do nosso futuro, ela vai discernir, ela vai conduzir, ela vai definir como a gente vive o nosso presente. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Dependendo da perspectiva que você tem do seu futuro, o seu presente é definido. A depressão que a gente tem é excesso do passado. A gente olha para trás, faz as contas, saldo é negativo. Mas a ansiedade que a gente vive é excesso do futuro. Nesse futuro desconhecido, inevitável. E agora, Davi perde a esperança e a confiança do Senhor. Ele se esquece que no futuro, Deus já está lá. Que o que é amanhã, para nós, para Deus é hoje. Porque o tempo para Deus corre num outro ritmo. E se nós esquecermos de Deus e focar a nossa força, e a gente focar a nossa vida na nossa capacidade, e a gente focar a nossa vida na nossa habilidade, nas nossas perspectivas naturais, a gente pode ser que se encontre num momento como Davi. Num momento como nós vimos que ele começa a pensar consigo mesmo. e ele começa a ter uma visão pessimista e ele anda agora com a nuvenzinha negra na cabeça de manhã, de tarde, de noite. Um dia eu vou ser morto. Um dia Saúl vai me pegar. O futuro do pessimista é sempre sombrio. É sempre ruim. E ele tinha tantas promessas de Deus. Ele foi escolhido no meio de tantos irmãos mais fortes, mais pergentes. E Deus falou, não, é esse aí, é esse Davi, é esse pastorzinho, pode vir. Mais tarde ele ouve a promessa de Deus através da boca de Jônatas, olha, você vai ser rei. Ele ouve da boca de Abigail, como a Lu falou na semana passada, olha, você vai ser príncipe sobre Israel. O próprio Saúl falou, olha, eu reconheço que você vai ser o próximo rei e que o reino de Israel vai ser firme na tua mão. Mas ele esquece de tudo isso. Ele ignora todas as promessas. E ele se afunda. E ele fala, eu vou morrer e jamais reinarei sobre Israel. E eu me pergunto, por que será que nós, às vezes, temos uma perspectiva assim da nossa vida também? Por que que nós somos tão pessimistas? Por que que a gente, às vezes, acorda e não tem força para encarar o dia? Parece que a perspectiva dos próximos dias são sempre ruins, são sempre sombrias. Porque talvez, como Davi, a gente esteja com foco em nós mesmos. A gente perdeu a capacidade da contemplação, de ver a bondade de Deus, de ver o amor de Deus, de lembrar das promessas de Deus e a gente cai num poço fundo. Só que os nossos pensamentos, as nossas mentes e todo o desenvolvimento dela tem um poder fortíssimo de nos destruir. Nós podemos ser controlados por esses pensamentos ruins. Por isso que nós precisamos sujeitar os nossos pensamentos na vontade de Deus. A palavra fala, pois os meus pensamentos é Deus falando, não são os pensamentos de vocês. nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E nós precisamos render, então, a nossa mente ao Senhorio de Cristo, à vontade de Deus, aos pensamentos mais altos de Deus. A gente não pode impedir que os pensamentos ruins venham como pássaros, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. E a gente viveu uma vida derrotada, uma vida triste, uma vida sem expressão, uma vida sem alegria. Quantos casamentos são destruídos por questões que são imaginativas, ciúmes destrutivos, de ideias que só existem no âmbito da mente. Quantas pessoas que sofrem com pânico, elas não põem o pé para fora de casa por causa de medos infundados. Quantas amizades são desfeitas por causa de pensamentos unilaterais. Ah, eu pensava que você tinha sentido e tinha feito. E por causa disso, por causa desses pensamentos, nós somos destruídos. Por isso que nós precisamos subjulgar a nossa mente à vontade de Deus. Existem muitos versículos que falam isso. Davi mesmo fala sonda-me a Deus e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Paulo fala em Colossenses, mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E depois em Coríntios, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Precisa ser destruído. É de Deus isso. Esse sentimento que está me movendo, às vezes de ódio, às vezes de rancor, às vezes de mágoa, às vezes de amargura, que deixe o meu dia sombio. Isso é de Deus. Se isso não é de Deus, eu preciso destruir isso e levar cativo todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. Ah, eu gosto muito de Filipenses 4,8 que fala, então, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, que for de boa forma, se tem algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, mude, troca a fita, troca o CD, troca a música, tira os seus pensamentos e nesse momento, Davi estava com a mente sobria, eu vou morrer, eu não vou ser rei coisa nenhuma, os meus dias estão contados. E o terceiro erro é que ele vai e ele toma a decisão errada, ele muda de time, ele fala, é melhor fugir para a terra dos filhos teus, então Saúl desistirá de procurar por todo Israel e eu me escaparei dele. E os filhos teus eram os arqui-inimigos de Israel. Os filhos teus eram o horror de Israel. E nesse momento, Davi perdeu a noção do certo e do errado. Nesse momento, é o momento em que ele relativiza o que é absoluto e torna o inimigo seu aliado. E esse é o maior problema da nossa vida. Quando a gente relativiza o que é absoluto na palavra de Deus, na vontade de Deus. E a gente se aproxima do inimigo e começa a caminhar com ele. A gente torna ele nosso aliado. Quantas vezes nós entramos em rascadas espirituais porque nós não discernimos o inimigo. Nós não distinguimos. Quantas vezes a gente não lembra de Galatas 5 que fala que a carne é inimiga, é oposta, tem inimizade com o espírito. E os dois se opõem um ao outro para que um não faça a vontade do outro. E nós esquecemos que toda a nossa inclinação natural é contra o espírito. Tudo aquilo que eu gosto é indecente, é imoral ou engorda. A inclinação é sempre contra aquilo que é bom. E quando nós decidimos pelo pecado, quando nós optamos por andar de acordo com as minhas inclinações, se você tem dúvida, a lista está lá em Galatas 5, as iras, as contêndas, as inimizades, as porfias, a prostituição, a bebedeira e tudo aquilo está lá. Quando a gente decide por viver uma vida assim, a gente muda de time. A gente quer andar com o inimigo. A gente sabe que a gente que tem um espírito deve andar de acordo com o espírito, mas a gente na verdade tem um espírito, mas quer andar com fome a carne e a gente faz essas decisões erradas e Davi nesse ponto da vida dele é o retrato de alguém carnal, um crente carnal, um cristão carnal, que tem Jesus sim no índio. Ele será sempre um israelita, ele tem a promessa, ele tem o chamado, mas ele se comporta, ele age como um filisteu. Ele vai lá para o meio dos filisteus e agora não tem distinção nenhuma, ele aparece lá no meio do exército inimigo e quem olha pensa que ele é filisteu. Porque ele começa a falar como todo mundo fala, ele age como todo mundo age, ele assiste o que todo mundo assiste, ele olha como todo mundo olha, ele é o filisteu. Ele é um agente secreto. Nesse momento, é aquele momento que fala, mas eu estou fazendo sair sozinho, eu não estou afetando ninguém, eu só estou me prejudicando. Mas não. As nossas decisões, quando a gente escolhe um caminho, a gente sempre arrasta alguém com a gente. E quando a gente faz essas opções, normalmente quem mais sofre são as pessoas que mais amam a gente e que a gente mais ama também. E foi isso que aconteceu. Davi foi e ele levou 600 homens que estavam com ele até Aques, que é o rei de Gat. Davi e os seus soldados se estabeleceram ali com Aques em Gat. Cada homem levou sua família e Davi suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, mulher de Nabal de Carmelo. Davi não foi sozinho. Ele levou 600 famílias. Se todo mundo tinha essa pegada de Davi, de ter duas mulheres, só de mulheres eram 6200. Cada uma teve dois filhinhos fazendo a conta. Foi chegando aquela turma, ele não foi sozinho. Ele levou uma turma junto com ele e ele deixa a sua casa no deserto e vai habitar na região dos filisteus e outras 600 casas. Isso me faz pensar, irmãos, tudo o que a gente faz afeta a nossa família. Quando a gente decide viver uma vida carnal e a gente decide mudar de time, a gente decide viver de uma forma horizontal, sem buscar o Senhor, a gente decide ter uma visão pessimista das coisas e não submeter o nosso pensamento ao Senhor e o de Cristo, quando a gente faz as decisões erradas, a nossa família é afetada. Vocês vão ver isso no final de hoje ainda, que aquelas pessoas que confiam e dependem da gente, as pessoas que consideram e acreditam na gente, são os inocentes, são contaminados por causa das nossas escolhas pecaminosas. E Davi está onde agora? Davi está em Gat. Se vocês se lembrarem, nós já estivemos lá uma vez, foi lá que ele guerreou contra o Golias e ele volta para lá, ele volta de um modo estranho e ele vai viver com o Arques, esse Arque inimigo dos israelitas e quando contaram para Saúl, que ele tinha fugido para Gat, Saúl parou de perseguir. Aí vem aquele sentimento de alívio, né? Aquela coisa assim, depois do pecado, que você acorda de manhã, nenhum raio caiu na sua cabeça, nenhum, você continua vivo, ninguém descobriu, você vai na igreja, ninguém teve nenhuma revelação, você chega em casa, ninguém percebeu nada, daquele alívio, era o alívio de, era o alívio daquela sensação de um senso falso de segurança, de alguém que perdeu o temor de Deus, de alguém que teme mais aos homens do que a Deus, tem mais medo das consequências naturais do que das consequências espirituais, e esse senso de alívio, de segurança, a gente seria todo de negar que existe, assim como existe o prazer temporário no pecado também, aquela coisa boa do pecado, de você se safar, mas a segunda consequência da decisão de Davi, está no versículo 5, é que o grande matador de gigantes agora se sujeita ao rei de Gat, então Davi diz a Áqueles, se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real, me dá uma cidade, eu sou teu servo, eu vim para te servir, e essa é a segunda pior consequência do pecado, quando a gente submete a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa ao estilo da desobediência do pecado, ao governo, quando a gente escolhe a carnalidade ao invés da espiritualidade, a gente começa a servir ao inimigo, e há um senso de liberdade, assim como um senso de alívio e de segurança que toma o nosso coração e faz o que eu quero, eu não estou sujeita a ninguém, eu sou livre, se eu quiser eu vou, se eu quiser falar, eu falo ninguém, ninguém me manda, ninguém me proíbe, não sou obrigado, mas a verdade, a palavra fala é que nós somos sempre sujeitos e submissos a alguma coisa, ou nós somos sujeitos a vontade de Deus, e submissos a vontade de Deus, e aí a justiça, ou então nós somos sujeitos ao pecado e a morte, e isso está em Romanos 6,16, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele e obedecem, a quem obedecem, escravos do pecado que leva a morte, ou da obediência que leva a justiça, nós somos sempre sujeitos a alguma coisa, ou nós somos sujeitos a nossa mente, a nossa consciência, nós somos ligados a fazer aquilo que é ético, que é moral, que é espiritual, que é correto, ou então nós somos sujeitos escravos daquilo que é a minha vontade, que é imoral, que é o que todos fazem, que é o que eu quero fazer também, e enquanto eu não fizer, aquilo me governa e aquilo me domina, eu sou sim sujeito, estou sim submissa, e naquele dia Arques, Deus e Clágue, uma cidade para Davi, e Davi morou em território filisteu durante um ano e quatro meses, não é só o senso de alívio, não é só esse senso errado de liberdade que toma Davi, existe também esse tempo de tolerância, você fala eu vou e volto, vou ali daquela passeada assim, no mundo, faço o que eu acho que eu tenho que fazer e volto, que isso, porta do reino está sempre aberta para todos, e essa consequência é que ele ficou lá durante 16 meses, existe algo magnético no mundo, algo que nos atrai, porque nós somos atraídos pelos nossos desejos, as nossas internações são para tudo aquilo, você pensa que você vai lá, você brinca e volta, só que você vai lá, brinca e fica, quantas pessoas a gente conhece? Foi lá e não voltou mais, encontrou o caminho do retorno, Davi está lá agora, debaixo dessa situação e começa a viver uma vida dupla, uma vida de agente secreto, ele começa a trabalhar para o exército filisteu, ele está com a sua tropa, com a sua cidade de Ziclag, trabalhando para o Aks, mas na verdade ele é um israelito, ele precisa fazer com que os filisteus pensem que ele também é um filisteu, então ele começa numa grande crise de identidade a matar aqueles que são inimigos de Israel, dentro de Israel, e aí o Aks, ele tem que prestar algum tipo de, um tipo de prestação de serviços do que ele fez, e aí eu não sentava, eu estava lá no sul de Israel, estava matando o pessoal lá, aí o Aks, poxa, legal, mas ele não estava matando Israel, ele estava matando os inimigos de Israel, ele é uma gente secreta, ele continua sendo israelita, ele continua defendendo a casa do Senhor, mas no momento em que ele é visto, ele é o filisteu, Davi e seus soldados atacavam os jesuritas, os jesitas e os amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende de sura até o Egito, quando Davi atacava a região não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, boias, jumentos, camelos e roupas, então retornava a Aks, e Davi dizia sobre o sul de judaí, sobre o sul dos gerameritas e sobre o sul dos queneus, ele perguntava onde você estava? estava lá no sul, e Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher para trazer os agates dizendo para que porventura não nos denuncie e dizendo assim Davi o fazia e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus, ele ia lá no sul e ia matar os amalequitos, acabavam sentados, estava lá no sul, dando cabo no pessoal do sul, mas ele estava defendendo o povo de Israel e ele começa então a viver uma vida dupla uma vida mentirosa que é bem próprio do carnal que tem aquela beca aquela aparência de santo mas quando vira a esquina enrola a saia né é bem próprio esse era Davi nesse momento tem um versículo que eu gosto muito Romanos 14 e 22 fala bem aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova a gente é mais que feliz quando a gente consegue deixar nossa consciência e a gente entende que nesse momento Davi está trabalhando ali para Aques vive uma vida mentirosa e Davi conquista a confiança de Aques e o texto fala que então Davi Aques confiava em Davi dizia ele se tornou tão odiado por seu povo os israelitas que será o meu servo para sempre naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel agora o bicho vai pegar porque os filisteus se reúnem para lutar contra Israel e chamam Davi Davi a sua tropa o seu exército e Aques disse a Davi você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército vocês vão comigo acabar com o povo de Israel disse Davi Aques então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer Aques respondeu então eu colocarei como minha guarda pessoal permanente e nesse momento ele ganha o status novamente e ele é chamado para lutar contra o exército de Israel e nessa luta nessa grande luta nessa grande guerra existiam cinco reis filisteus Aques era um deles que era responsável por esse por Gat e quando ele chega com Davi e com aquele exército os reis automaticamente entram em surto porque o Aques era responsável pela retaguarda do exército e na retaguarda ficavam os mais valentes os mais fortes os mais hábeis guerreiros e é dada então essa honra para Davi e o seu exército e os príncipes falam mas o que Davi com esses seiscentos guerreiros hebreus e Israel estão fazendo aqui você é louco Aques o que você trouxe Davi para cá e Aques que vê o oposto desses comandantes fala não ele é o nosso trunfo já pensou ele lutando contra o povo de Israel o povo vai ver o povo vai temer porque Israel Israel teme Davi quando eles verem Davi eles já vão sair morrendo ele é valoroso ele é nosso aliado o povo odeia ele Saúl quer matar ele ele vai lá para matar Saúl não ele vai com a gente mas os quatro comandantes não ficam nem um pouco impressionados e a resposta desses quatro comandantes é a seguinte que fazem aqui esses hebreus e disse Aques aos príncipes dos filisteus não é esse Davi o servo de Saúl o rei de Israel que esteve comigo alguns dias ou anos coisa nenhuma achei nele desde o dia em que ele se revoltou até o dia de hoje porém os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele e disseram aí os príncipes dos filisteus faz-lhe voltar este homem para que tome tome ao lugar em que tu puseste não desça conosco a batalha para que não se torne nosso adversário na batalha pois com que poderia este agradar ao seu senhor porventura não seria com as cabeças desses homens não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças dizendo Saúl feriu os seus milhares porém Davi os seus dez milhares você se esqueceu de quem é Davi manda voltar pode voltar e aí então Davi é salvo ao longo ou salvo pelos príncipes ou salvo por Deus que no brinque serviço e está escrevendo essa história e ele volta para casa e eu fico imaginando o clima daquele retorno tipo criança em excursão sabe em ônibus de excursão aquela alegria oh foi a cara de Davi quando falou que ia ter que lutar e tudo que saiu correndo aquela coisa aquela festa agora eles iam poder descansar estavam voltando para Ziclag Ziclag ver suas famílias ver como é que estavam seus bens seus filhos a bagunça boa até que eles vão se aproximando e o silêncio vai tomando conta daquele exército de 600 homens vai tornando um ambiente pesado eles começam a ver fumaça e a cena que eles veem é essa quando eles chegam na cidade a cidade foi inteiramente incendiada os amalequitas chegaram na cidade e levaram as mulheres e os filhos e os servos e não tem nada na cidade senão fogo e destruição essa é a cena que Davi e esses 600 homens vem no capítulo 30 versículos de 1 a 6 que fala quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia os amalequitas tinham atacado a Negebi e a Ziclag e haviam incendiado a cidade levaram como prisioneiros todos os que lá estavam as mulheres os jovens os idosos a ninguém mataram mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho ao chegarem a Ziclag Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Enoandes de Israel e a Abigail de Carmelo que foram a mulher de Nabal e Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedrejá-lo todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas e esse então é o fundo do poço esse é o lugar agora onde está Davi sozinho de novo agora ele não tem mais as suas mulheres ele não tem mais a sua família ele não tem mais os seus amigos ele não tem mais o seu exército ele não goza mais da confiança da honra do respeito aqueles homens querem matá-lo querem apedrejá-lo eles não tem nada tudo absolutamente tudo que foi construído ao longo desses anos foi destruído se vocês se lembrarem esses homens trouxeram todas as suas casas os seus pertences eles se uniram a Davi agora eles não tem nada e eles não tem nem mais a sua família nesse momento de amargura que eles não confiam mais em Davi eles querem matar Davi e Davi então agora se encontra no fundo do poço só que é no fundo do poço que a gente pode encontrar Deus no fundo do poço só existe um lugar para olhar é lá no fundo do poço que o versículo 6 vai dizer que Davi porém fortaleceu-se no Senhor seu Deus 16 meses depois um ano e 4 meses depois ele clama ao Senhor ele busca o Senhor porque sempre é tempo porque os ouvidos do Senhor estão inclinados porque Deus não rejeita o coração quebrantado porque Deus não quebra a cana quebrada não joga fora não vira fogueira ele nos conserta ele nos restaura nesse momento nesse abismo é que nós mais tarde vamos ver o que Deus tratou com Davi quando ele fala levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra de onde vem Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza é o auxílio é o socorro bem presente sempre presente na adversidade por isso não temeremos embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar embora estrodem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria esse é o coração de Davi nesse momento nesse momento de pensamento sombrio onde ele chega no final da linha ele lembra que ele tem um Deus e ele se fortalece no Senhor e o que acontece depois disso você vai ler na sua casa ou você vai vir na semana que vem ou você vai ler na sua casa e vir na semana que vem mas fala um pouco ao nosso coração esses momentos em que nós às vezes já conhecemos as alegrias de servir ao Senhor tivemos uma experiência com o Senhor mas sempre o nosso coração é um coração que não busca a Deus é um coração individualista é um coração pessimista é um coração carnal que está sempre fazendo a decisão errada e nós sofremos a nossa vida as consequências que também Davi sofria não só o senso de alívio de liberdade mas às vezes o de tolerância de você achar eu vou voltar um dia eu vou consertar minha vida um dia eu vou restaurar minha comunhão para o Senhor um dia eu vou alinhar o meu devocional um dia eu vou voltar a ler a Bíblia um dia eu vou fazer um compromisso do Senhor que eu vou orar todos os dias um dia e a gente vai afastando todos os dias essa vida espiritual essa vida de relevância espiritual a nossa identidade espiritual no mundo caído e a gente vive no meio dos filisteus como se filisteu fosse a gente tem os mesmos medos a gente tem as mesmas neuras a gente tem a mesma conversa a gente não tem a força da graça da vitória da fé e da esperança de quem já teve uma promessa não são essas promessas que nos alimentam que nos motivam e que nos levam a caminhar às vezes estamos buscando os recursos humanos capacidades naturais e vivemos como a gente secreta vivemos nessa duplicidade mas sempre é tempo sempre é tempo sempre é tempo de retornar sempre é tempo de deixar que o nosso pensamento seja ocupado com as coisas de Deus de permitir que o Senhor som de nosso coração conheça as nossas angústias de permitir que nós pensemos as coisas do alto e não passemos a nossa vida inteira pensando nas coisas da terra deixar para pensar nas coisas do alto duas horas por semana sempre é tempo de retornar sempre é tempo de virarmos a página e existe uma coisa sobre a tolerância irmãos que para mim é como o cheiro do lixo existe um momento que o pecado nos incomoda assim como quando você entra na casa e está com cheiro de lixo passando o tempo você se acostuma com aquele cheiro e ele não incomoda mais o pecado é assim também por isso que pode ser que você caminhe por muito tempo esperando a placa de retorno minha oração a minha oração sincera é que você não espere a sua cidade ser destruída a sua vida ser incendiada que você não espere seus filhos as suas filhas as suas mulheres serem tomadas que você não espere ter que chorar tão alto ao ponto de não ter mais lágrimas porque sempre é tempo porque sempre é tempo porque hoje é tempo porque hoje é o dia aceitável porque Deus não desiste de nós porque ele nos espera todos os dias como o pai que ia para a porta esperando o seu filho pródigo todos os dias e quando o filho chegou o pai estava de braços abertos esperando o filho todos os dias no fundo do poço nós aprendemos que Deus está lá de que Deus é fiel de que Deus é poderoso para nos fortalecer e que sempre 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 há uma volta há um retorno e que se nós estamos fracos nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder vamos orar Senhor nós te agradecemos pela tua palavra porque ela nos encontra ela encontra a nossa alma